A gente tem que desistir da graduação porque o Willi teve que contar para o mundo inteiro que ele se pegou com um cara no dormitório. Não vem meter o louco, Vincent. Sério, isso não é brincadeira. E se a nossa escola tiver que fechar? A gente ia ter que mudar de escola. Todo mundo, tipo, vocês iam gostar de frequentar uma escola na cidade com um monte de socialista e novo rico? Iam gostar? Se a gente não quer destruir tudo que construiu aqui em Hillerska, a gente tem que apoiar a nossa escola. A gente devia fazer uma declaração conjunta. Mostrar para quem for inspecionar a escola e para a mídia a nossa visão, como a escola realmente é. Isso pode acalmar as coisas. Dá até para ter a nossa formatura de volta.